Vamos falar agora do deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Ele foi condenado pela Justiça do Trabalho de Goiânia ao pagamento de R$ 80 mil por dano moral coletivo. O deputado foi acusado de assédio eleitoral na campanha de 2022 por ter visitado empresas do Estado para coagir trabalhadores a votarem no ex-presidente candidato à reeleição à época, Jair Bolsonaro. O Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia anônima sobre uma padaria que teria interrompido as atividades para receber o deputado eleito, que teria pedido votos ao ex-presidente. Ele usou as redes sociais para se manifestar. Vamos ver. Entre o primeiro e o segundo turno, no ano passado, eu fui convidado por vários empresários para ir até as suas empresas e no momento de descanso, no momento entre os turnos dessas empresas, eles me pediram para que eu explicasse o plano de governo dos dois candidatos, o ladrão e o Bolsonaro. E assim eu fui, convidado pelos empresários, fui até as empresas e expliquei o plano de governo que se poderia esperar das ações desses dois candidatos. Inclusive foi um bate-papo. Quem não quisesse participar, não participava, não eram obrigados a estar lá, quem quisesse ir embora, podia ir embora e eu até convidava alguns trabalhadores para dar o seu depoimento, para fazer perguntas, para participar do bate-papo. E publiquei nas minhas redes sociais porque eu tinha mais absoluta certeza que era uma coisa que se podia fazer. E consultei meus advogados antes disso. Pois uma procuradora do Tribunal Regional do Trabalho aqui do meu estado aceitou uma denúncia de internet que simplesmente dizia que eu estava aliciando trabalhadores. Pois bem, tentou fazer comigo um acordo, onde no acordo eu teria que aceitar, eu teria que publicar nas minhas redes sociais uma retratação, eu não aceitei. Bom, ele faz ali... Isso é uma figura abjeta, né, Diego? Totalmente. É uma figura abjeta esse deputado. Esse deputado, ele é racista, ele usa fake news, né? Deputado desse tipo tem que levar o Congresso a rediscutir os limites da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não pode servir de escudo para o cometimento de crimes. Por exemplo, caluniar, injuriar as pessoas e mentir no debate público. Eu considero uma das piores figuras do Congresso Nacional e esse tipo de figura merece que a gente rediscuta a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não pode servir de escudo para o cometimento de crimes. Essa figura é uma figura desprezível, não merece crédito, não merece a nossa atenção. Só a condenação pela forma como atua na política. Esse tipo de gente que estimula o ódio na política, estimula o preconceito, que ajuda a aumentar a violência no debate público no Brasil. Misógino, racista, mentiroso. É isso. Lembrando que ele há pouco tempo participou de um podcast, né? Nesse podcast fez comentários sobre o QI das pessoas negras e aí fez comparações claramente racistas, né? E agora a gente está vendo esse caso eleitoral em que ele é condenado, né? Segundo as investigações, ele coagiu funcionários desse local que ele foi aí conversar, segundo as palavras dele, a votar no ex-presidente Bolsonaro. Está aí condenado a pagar 80 mil, né? Salvo engano, de indenização. Vamos falar agora da Argentina. E aí